O domínio vai se ajeitando no dorso da número 5, todas colocadas, talvez agora. Tudo pronto. Vamos lá. Atenção, foi dada a partida para o sétimo paro do programa, linha 1 toma ponta rindo à toa. Rindo à toa, sacou vantagem, o corpo inteiro, Magic Smith avança lá por fora, tenta a primeira colocação, fazendo manhas lá por fora, vai dominando o páreo, a competidora Camu Camu, no final do prolongamento, Camu Camu e Magic Smith, as duas primeiras, contornam a curva de chegada e vão entrando pela reta final na ponta, Camu Camu, cá por fora, Magic Smith aparece em segundo e tenta avançar por fora, em frente às tribunas gerais, Magic Smith, a miúla de raia vai sacando vantagem, cabeça e pescoço, lá por dentro, Camu Camu retomou a primeira colocação, Camu Camu dominou, sacou, cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, Magic Smith aparece em segundo, avança novamente por fora, vem tentar a primeira colocação, Magic Smith por fora, Camu Camu por dentro, brigam agarradas, cabeça a cabeça, Camu Camu por dentro, Magic Smith por fora, emparelhadas, cabeça a cabeça, Magic Smith tem cabeça, cruzam a faixa final, Magic Smith, Camu Camu, time to set fire, até as demais. Vamos aguardar um placar.